Tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum As bichas e as paquias Uma flor Que soube As próprias filhas E as lemas Determin нent Que cega Lilstream É primeiro, foi antes de voltar Quem derra a luz em pleno, outono, inverno e verão A confusão de todas as eras A coisa não sabe de mim, de mim na fé É a mulher, a flor, a flor e o beijo a flor Da estratosfera A mulher é uma flertar assim Que acelera A flor desespera A flor desespera As bichas daquela Uma flor Que supera A flor desespera 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 Obrigado.